O Internacional Você na minha cabeça 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 Eu tenho que te guardar Então eu posso dormir agora 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 Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu amo quando você tocar Se você me completa Eu quero que você dorme Me ama como ninguém O amor é mais forte que todo It doesn't matter anyway, oh no Você na minha cabeça Both feet up, no feet down Levitation off the ground That's how she got me In a second, I mean in a minute I mean she ain't even have to speak for me to get it It's amazing how you can be alive But one person can really make you listen And it's amazing the connection One single glance of eye contact can really give I just wanna be with ya No matter how high you fly, baby girl I'm coming to fly with ya And we ain't booking, we ain't booking no return flight We just chilling on Saturn while watching the sun rise No helicopter could ever take us this high Both feet up, no feet down Let's build a life together Você na minha cabeça Te ama como ninguém Me, adoro quando você tocar So tu mi compre tanto che ero per tu do me Oh Oh